Já fez alguma gold ou é a primeira que tu tá tentando? Sniper? Ah. Sniper eu tô fazendo duas. A cara falta muito pouco e a MK2 falta também muito pouco. Mas nenhuma é pronta ainda. Não engana a MK2. Não, uma pronta. E a platina da pistola tá muito perto. Tá literalmente muito perto. Tá, o cara bota pra casa, isso é bom. A benchmark é bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos derrubar. Mas... Olha, deitadinho. Se arrastando. Pois é. Esquerda. Esquerda? Ah, faltou munição. Tá que nem o meu camper da Samambai, assim. Achou que era uma minha... Pois é. Ah, não vou. Opa, passou. Ah, o cara tá de Sniper. Ah, mano. Isso. Ah, velho. Tá de Sniper. Olha lá, velho. Nossa, mano. Deixa eu viver com o país. O que ele me derrubou aqui? Ah, metralha. Fuzila. Cara, tá pulando demais minha arma. Pulando demais, cara. Aí, errei. Ah, mano. Esse cara é muito ruim. Porque ele fica com a cara há muito tempo. Só que o problema aqui minha arma é... Eu tenho que dar o tiro, tirar a cara e voltar. Eu acho que vai vir no direito. Direita? Peguei o direito, peguei o direito, peguei o direito. Vai, bota a cara aí, irmão. Vai, bota a cara aí. Ih, me pegava à esquerda. Pegava à esquerda. Ah, não. Foi no meio, foi no meio. Direita e direita. Ah, não. Tem direita. Tá. Eu acho que o... Não, pegou todo mundo ali. Opa, não pegou? Ah, mano. Que arma que é essa? Parece uma porra, porra. Não, pegou a cima. De inimigo sem... Mas, quem é esquerda, então? Ih, foi esquerda e direita. Nossa, os caras fizeram isso. Entraram não. Mas o bunker vai virando. Não vai virando? Não. Ah, mano. Que arma que é essa? Cara, chato, velho. Cara, me dá um parrando. Mano, cara, me dá uma fuziladinha. Deixa eu ver. Eu vou atacar aí, irmão. Já deirando. Opa. Esquerda, esquerda. Ah, velho. O cara não deixa a gente... Ah, mano. O cara vai morar por ali. Deixa eu ficar quietinho aqui, né? Mano, olha esse cara. Não tem como. Ele dá uma e já... Esse cara tá chato. Tá chato. Vai fora. Ah, mano. Ah, atrás. Escondindo. Pô, isso aí é chato, mano. Tá chato, velho. Tá chato, velho. Tá chato. Ah, ô, cara. Fundo do respaldo. Fundo do respaldo. Eu tô nascendo na frente com os caras. Nossa, eu nasci no meio, velho. Viagem, velho. Viagem, velho. Ah, mano. O cara pegou o vejo. Ai, 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 ai. Não mata. Ah, tem que dar um tiro, né? Próximo. 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 Eu vou largar em cima do Vettoy. Ela não vai fustar por alguns. Seguir com os. Próximo. Próximo. Ah, mano. Demo e não te gasto parado. Ah, mano. Olha o que o cara pegou, velho. Vettoy atidou. Não. Não. De gringo. Ah, o inimigo é mentiroso Acho que o spawn desse jogo é uma... Mentira, né? Sim Ah, eu botei do lado Que mentira ganho Que mentira ganho Ah Olha isso ali, velho Olha isso ali Pegou? Peguei, nossa Olha o do escudo Ah, velho Mano, como que vocês spawnam os gatos, velho Os caras quebraram o jogo Quebraram A gente tá saindo na frente deles Vai ter um aqui, ó Olha isso Olha isso Que bugado, velho Mano, mas também os caras nasciam Mano, olha a arma desse cara Olha isso Hum É o único Tá bom Tá bom Que arma é essa, hein? Que mentira, velho Queria saber? Obrigado, velho